Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo-aula e hoje iremos falar um pouquinho sobre chá-se. Já fizeram chá-se? Sim? Já fizemos, né? Já fizemos em aula, mas estou aqui para relembrar um pouquinho nessas primeiras aulas agora de 2021, para que a gente não esqueça e aí a gente possa aprender coisas modas, tá? Falei comigo, chá, chá, chá-se, não é fa-xê. Sá-se é sá-se de ketchup, de mostarda, de maionese, sabe? Sá-se é chá-se, tá? Como que eu faço chá-se? E pode me explicar aí por vídeo, por favor. Vamos fazer? Eu vou deixar de você um pouquinho aqui a câmera, então vamos lá. Para iniciar, eu preciso começar com a perna lá atrás, certo? Primeiro, eu vou explicar um pouquinho como eu faço. Faz a alma de um pouquinho na frente, certo? Chá-se, nada mais é que eu vou tomar na minha perna de trás, lá na frente, fazendo um saltito em quinta posição. Todo mundo lembra o que é quinta posição, pelo amor de Deus? Então vamos lá, quinta posição, tá dando pra enxergar aí? Quinta posição, a perna lá no chão e quinta posição na meia ponta, certo? O chá-se, eu vou fazer ele bem no chão e nem na minha ponta. Eu vou fazer ele na ponta, fazendo quinta posição no ar, porque a minha perna de trás, ela bate na da frente, ok? Novamente, perna de trás, bate na da frente, isso faz um saltito e faz quinta posição no ar, certo? Tô lá, sete, oito, ó, pá, ok? Se observar, pra eu poder fazer a perna de trás e bate na frente, eu preciso pisar na frente. Não preciso bater a de trás da frente, sem pisar a batalha de trás, ok? Então, novamente, ó, eu piso a minha perna pra que a de trás possa bater na frente. Por que eu preciso pisar minha perna da frente? Porque eu preciso transferir o peso do meu corpo entre as pernas de base, pra que eu possa fazer a batida em seguida, um salto, tá? Saltito. Então, novamente, estolar, sete, oito e três, saltei. Quinta posição, certo? No ar. Beleza? Então, novamente, prendeu isso? Chá-se. Então, ó, chá-se. Novamente, vai dar mais espaço. Mas, se nós estivéssemos na perna de trás, ou não sei o que nós estivéssemos na perna de aula, eu sempre começo com a perna de trás. Lembra que tá na regrinha? Que a gente fala que toda perna que vai começar o movimento, ela começa atrás com preparação. Então, observa. Se eu vou começar com a perna de direita, ela vai começar lá atrás com a perna de cor, certo? Passa a perna de frente, pisa e chá-se. 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 Ok? Novamente? Então, vai lá. A minha perna de verdade. Passa pra frente. Essa que passou na frente, é a mesma. Pica. Pra que a gente traz, eu posso bater ela, fazer quinta posição no ar. Ok? De novo. Sete, oito. Beleza? Sim? Novamente. Sete, oito. Piquei. Ok? Fazendo quinta posição no ar. Vamos fazer a perna de esquerda? Vamos fazer a perna de esquerda? É a mesma coisa, a mesma técnica, a mesma exercício, a mesma, tudo mesmo. A diferença é que é só as pernas diferentes. Ok? Então, se eu vou começar com a perna de esquerda lá na frente, eu passo lá pra trás, pra começar. Ok? Passou pra frente? Pisou pra trás, 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 pra trás. E... Subiu. Ok? Difícil? Vamos lá. Vamos de frente. Sete, oito. Direita, direita, subindo. Ok? Vamos fazer de esquerda? Passa a perna de esquerda, que vai iniciar pra trás. E... Chassé, chassé, chassé. Ok? Observa que as minhas pontiladas estão bem cruzadas. Então, eu preciso fazer a minha quinta com toda a minha musculatura inferior. Peraí que o meu sapatinho é tão arrasadinha. Com toda a minha musculatura inferior, estendida. Desde lá do nosso quadril, desde que eu descer o perna, joelhos e os pezinhos também. Ok? Então, é isso aí pra gente poder começar. Agora, eu quero que vocês imaginem uma sequência de um minuto aí. E que vocês possam incluir o chassé. Ok? Vamos aos braços? Então, tá. Estávamos fazendo o chassé de direita, certo? Chassé de direita. No caso do chassé de direita, eu utilizo a mesma perna, a mesma perna, a perna ao lado. Certo? Com a regra nessa, ó. Presta atenção. Perna que está na frente, o mesmo braço da perna é sempre ao lado. Ok? Novamente. Estou só fazendo a minha perna esquerda na frente. A mesma, o mesmo lado, sempre ao lado. Se esse está ao lado, esse vai à frente. Ok? Observado, então, costas. Perna de direita, braço direito. Ou perna de direita e braço esquerdo. É isso aqui, ó. Certo? Isso aqui. Sim? Altura. Na linha dos meus ombros. Não é estendidão. Não é voando. Olha lá, gente. Não é voando. Não é lá para baixo. É na linha dos meus ombros. Ok? Com o braço na frente e o braço ao lado. Tá? Troquei. Novamente. Troca de lado. Troquei. Certo? É isso aqui. Certo? O sol. Para um lado. E para o outro. Essa esforça de direita e essa esforça de esquerda. Vamos fazer? Então, ó. É mais normal. Perna de direita e interna. Eu vou passar a minha porta, mas eu não deixei com o meu braço. A gente vai continuar com a minha perna, ok? Sete, oito. Faça comigo. Um, dois, três, quatro, ok? Perna esquerda. Atrás. Então, o braço está dentro da frente, ok? Prepara. Sete, oito. E um, dois, três, cinco. Difícil? Não? Então, agora você vai fazer na sua casa um minutinho de sequência de diagonal de chassé. Para mim, de direita e esquerda. Com braços e pernas. E quinta posição com um saltito todo estendido, ok? Espero no grupo. Tchau, tchau. Tchau.